O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, se encontrou com o chanceler ucraniano Dmitry Kuleba na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, país que é alvo de uma invasão russa há dez dias. O encontro durou cerca de 45 minutos, sob forte segurança, em um ponto de fronteira por onde passam milhares de refugiados. Eles discutiram o envio de armas para a Ucrânia e mecanismos para aumentar a pressão sobre Moscou. Enquanto a pressão sobre a Rússia não é só sem precedentes, não só está produzindo resultados muito concretos na Rússia, mas essa pressão também não apenas continuará, ela crescerá até que essa guerra, essa guerra de escolhas, seja levada ao fim. Kuleba agradeceu o apoio e pediu que a pressão sobre a Rússia seja intensificada. A Ucrânia vai vencer esta guerra de qualquer maneira porque esta é a guerra do povo por sua terra e nós defendemos a causa certa. A questão é o preço de nossa vitória. E se nossos parceiros continuarem tomando decisões fortes e sistêmicas para aumentar a pressão econômica e política pela Ucrânia, se continuarem fornecendo as armas necessárias, o preço será menor. As autoridades ucranianas vêm pedindo caças, aviões de assalto e sistemas de defesa antiaérea. Os apelos se intensificaram depois que a OTAN se recusou a criar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia para impedir os ataques aéreos ordenados por Moscou.